Turminha Yordi Que legal mesmo Amigos, sem dúvida vocês souberam do motim na Universidade Empire State Mas isso não veio da habitual mistura tóxica de menores bêbados Millennials arrogantes e hormônios descontrolados As autoridades não divulgam muita coisa da situação Mas minhas fontes dizem que os demônios drogaram os alunos Transformando-os em... Spider-Man, mais um monte de estudantes desaparecidos O clube de debate não apareceu para reunião hoje Todos desapareceram juntos Um ataque coordenado, a situação está ficando cada vez pior Onde viram eles pela última vez? O presidente do clube, Harold, apareceu nas fotos da nuvem de um turista Comissão chata, mano Com certeza é a ponte do Brooklyn nessa foto Com certeza é a ponte do Brooklyn nessa foto Perdi A gente quebrou o część simulation Com certeza é a ponte do Brooklyn nessa foto. Fica na direção sudeste da universidade. Grande perturbação na região da ponte do Brooklyn. Solicitamos reforços. Melhore depressa. O caminhão está vazando combustível. Se ele explodir, vai atingir um quarteirão inteiro. Estão gerando paescas a cada vez que atingem o caminhão. Você não tem nada melhor para fazer do que se explodirem? Não tem nada melhor para fazer do que se explodirem. Muito, muito obrigado. Sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas não conseguia me controlar. Bem típico de um estudante universitário. Vocês vão ficar bem agora. E aí 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 Todas as unidades do caminhão com explosivos fugindo da polícia. Suporte ao norte da Halton. E aí 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 Os demônios estão numa missão suicida. Tem uma bomba no carro da frente. Pessoal, não olhe agora. Mas a polícia está atrás de vocês. Moça! Gente, gente, gente. Todo mundo adora um desfile, mas precisa de autorização. Aqui é só parar. Não! Os demônios já erram, mas tem uma bomba no caminhão. Preciso desarmar. Aposto que esses caras nem têm carteira de motorista. Não relaxem, até eles estariam afirmados. Amor, preciso preparar um negócio. Não posso. Você crie uma página lá para que ela... ...a tela que ela já mandou um e os treinos daqui, ó. Tá. Ah, não, eu não sei de novo, né? Temos uma situação de crise. O time de futebol americano foi jogar fora de casa e nunca mais voltou. Encontraram os ônibus abandonados. Time, torcida, comissão técnica. O Lee formou um exército. Tem alguma pista? Alguém reconheceu o quarterback. Brad Davis. Postaram uma foto. Espera aí. Isso parece o arco da Washington Square. Eles são como uma matilha de lobos. Quanto mais isso se prolongar, mais provável que alguém morra. Segundário é o mais chato. Você vai ver. Quando eu abra os seus olhos, você vai se lembrar e eu vou te matar primeiro. É, vocês estão certo. Demônio, por todo lado. Ele me libertou. Vê no seu peixe, ele libertará. Esse meu time de futebol tem quantos jogadores? É a primeira vez que eu lamento que nossa torcida seja tão grande. É, vocês estão certo. Eles têm que morrer. 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 Bom saber disso. Talvez agora as coisas voltem ao normal. Que saudade da normalidade. Concordo plenamente, parceiro. Tá fazendo o que aqui? Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O que? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Tá, tá? O que é isso, cara? Você é o Spider-Man, é o incrível Spider-Man, o espetacular Spider-Man. E mais uns outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso, mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal, eu enfrento caras mais fortes toda hora, mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rhino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido, tá? Tá, mas falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora. Pra começar, não deixa a adrenalina dominar. Respira fundo e devagar, relaxa. Quadril pro oponente. Deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés. Quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Puts. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. É... Obrigado. Sabe... Tranquilo. Eu dei um suco no Spider-Man. O abrigo deve ser logo ali. Tá logo, fogo. E aí, Miles, beleza? Cara, você não vai acreditar. Eu encontrei o Spider-Man. Quê? Que doideira. Aí, você mostrou seu aplicativo hacker pra ele? Nossa. Eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É, eu mostro na próxima vez. É, eu tenho que ir. Eu prometi pra minha mãe que ia chegar cedo. Ah, beleza. Falou. Oh, oh. Todos com a identidade na mão e grupos da emissoria. Oh, tá de sacanagem. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia cerca. Ah, agora não. Não, mas tá cheio. Não, mas tá cheio. Que lindinho. Tá igual a ostona. Não é? O que que te lembra? Não, o treco não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se não dá que eu tenho que ir. Como é que você não vai armar? Deixa eu ver. Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda ou por cima do andame pela direita. Como é que você não vai armar? É uma maior lerdeza. Uma aranha num puno. Mais drones. Eu tenho que cegar todos. Esses trecos têm armas embutidas. Eles não podem me achar. Escolha se eu escolher. Se eu sou um larmão ou uma aranha. Eu posso escolher. Uma aranha, claro. Boa noite. Seria tão legal. E se eu me aranha não se vejo de novo? Eu sou invisível. Eles vão me achar mais? Acho que sim. Eu roava? É. 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 Oi, mãe. Oi, meu bem. Você chegou bem no abrigo festa? É. Quase lá. Miles. Você não tem que trabalhar naquele abrigo. Você disse que eu tinha. Não. Eu te dei uma escolha. É. E isso é melhor que fazer mais terapia. Quer dizer, foi útil. O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito. Esse é o meu. Tá bom. Desculpa. Mãe. Sim? Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo. Ah, meu bem. Eu te amo tanto. Nós vamos superar isso. Tá bom? Eu tenho que ir. Te ligo quando estiver voltando. Falta pouco. Não posso desviar do caminho. Mas existe 28 outras maneiras de entrar no abrigo. Essa rua tá livre. A outra tá livre. Por que eu tenho que passar por lá? Esses homens demônios. Olha, respira fundo e eu já volto, senhor Rodgers. Oi. Oi. Pete. É. Foi mal o atraso, cara. Ah, imagina. Que bom que você veio. Beleza. Então... Como eu posso ajudar? Por que você não começa conhecendo o lugar? Hoje você vai zerar sem o problema? Vou. Aliás, todo mundo adora café. Café. Café, tá. Eu posso não passar. Eu posso não passar. Eu posso ver aqui também. Eu não vou passar. Eu vou aprender com o meu... Tá. Não. Não se preocupe com a sua voz. Ela morde. Vai, liga aí pra eu ver. Amor, deixa eu falar aqui. Tem certeza? Pode ser mensagem. Pode ser de cliente. Ah, tem. Tem muita mensagem ainda? Eita, pô. Café? Obrigado. Né, desculpa. O que ajuda? Só se você souber o que é um quark. É uma partícula subatômica. Sabe o bloco que forma prótons, nêutrons, radrons? Radrons? Subatômica? Coube. Mandou bem. Essa porcaria. Que saco. Trampolho dos infernos. Eu posso dar uma olhada? Que? Ó, tem uma CRTs na escola. Eu sei consertar quando... CRT? Não, não. É só dar umas porradas pra pegar no trampo. Ou é um cabo coaxial solto. Ok, tá. É, fica à vontade, senhor. Sabichão. Vai, pode ir. Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis, o herói que morreu no atentado à prefeitura após relato de que ele usou o próprio corpo para proteger os outros em seus últimos momentos de vida. Ei, novato, enche pra mim. E um filho, Miles, e também um irmão, Aaron. Além da exaltação... que herói, ele não fez nada heróico além de se explodir. Oi, Ernie. Você conheceu o Miles? Ele vai ajudar por aqui. Deve ter ouvido falar do pai dele, Jefferson Davis. É admirável que mesmo passando por tanta coisa, ele decidiu ser voluntário aqui. Não concorda? É, sim. Obrigado. Escuta, sinto... muito pelo seu pai. Meio Miles, vamos ver se minha tia quer ajudar na cozinha. Oi, Meio. Eu tenho que ir, mas... eu trouxe alguém pra ajudar. Oi, Miles, que bom te ver. Pegue um avental, lave as mãos e vou te mostrar tudo. Aí, Peter. Obrigado por aquilo. Claro. Quase meio dia. A Sable deve estar levando o Dr. Michaels. É melhor ir até a Bowery procurar ele. Acho que não há conta. Estrela. Estrela. Amém. 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 Por aqui, doutor Michaels. Que droga é essa? Inimigos. Protejam o pacote. Filinha, ele tá aqui! Caraca, ele é laser. Isso aqui tá Star Worm. Bem-vindo a bordo. Doutor. Tui Larga, a gente resolve. É, claro que sim. Ah! Yuri, eu tô atrás do Martin Lindner. Acho que ele pegou o doutor Michaels e o bafo do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele levou o Michaels vivo. Deve querer forçá-lo ou produzir mais bafo do diabo. Tem o que parar aquele caminhão. Ou o tanque. Ou sei lá. Não tem o que parar. Aqui é a Sable International. Temos autorização para matar. Esse é o nosso unipaviso. Opa, opa, tem uma arma biológica aí. Todas as unidades. Nossa, por que todo mundo está lançando mísseis do nada? Spider-Man, afaste-se. Você está atrapalhando a operação. Foi mal, mas eu não aprovo a operação mísseis emparrados. Preciso me livrar desses caras antes de ir atrás do Lee. Nossa! Continue atirando! Aí, para de atirar! Vamos agilizar, eu estou em um encontro com o seu chefe. Ele está voltando. Ele está vivo e destruiu todos os pecadores. Desculpa! Desculpa! Lee, me entrega! Qual é a situação? Você capturou o Lee? No momento, nós estamos. Você está tentando! Você passou de verde para um carro até ele. Estou tentando, hein? Vamos agilizar. Vamos agilizar. Vamos agilizar. Vamos agilizar. Vamos agilizar. trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa... persuasão. Andem observando-os. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu? Onde estava? Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena que tantos morreram sem nenhum herói pra salvá-los. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. E o Norman queria o sá. Uma atitude inútil. E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugindo como um rato. Ele sabia o que ia acontecer e fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio na sua corrupção. Norman se esconde em uma máscara de mentiras. Eu vou destruí-la e mostrar quem ele é. Coloque a máscara. Torne-se um de nós. Não sei não, mas deve ser, né, pô? Eles cadastram lá com os documentos todos. As vítimas inocentes que você não são. Morte! O sangue dele está nas suas mãos! Você pode ter ter óleo. A força que você já tem. Posso te dar um tiro. Não, mas sem problema dele, pô. Não tem a ver com a Air Force. E você não fez nada! Não posso salvar todo mundo! O que é uma vida? É simples. O vazio. Por uma cidade real. Você é dever do Onfor. Sentado em sua torre de uma feita. Isso não é real. Mostra sua verdadeira força. Ajoelhe-se diante de mim. Boa, cara. Máscara. E esforço você. As sombras pertencem a mim. E eu darei força a elas. A máscara. Eu tenho que destruir a máscara. Não pode adornar a escuridão, Martin. Você não pode. Você pode voltar para a luz. Você pode voltar para a luz. Você pode çıkar para a luz. Você pode ir com vas. Você pode voltar a volta... Você pode ir com os olhos. Em som número de roupas. Eu estão rindo. Eu... 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 você tá bem eles pegaram sim sim eu devo me preocupar é muito sim e você é bem popular cadê o soro levá-lo de descoia o suposto super-herói você acha que salva os outros mas só piora as coisas a culpa é sua minha culpa ele tava sob sua proteção precisa mesmo de duas pare vamos avisar o senhor osborn agora eu vou com ela obrigado vou lembrar disso eu me disse que tem uma pista da localização do martini temos a gravação de um cara no café parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida sedã preto maravilha me deixa terminar sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da canal vida foi mal por aquilo qual era o assunto me deixa terminar sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da canal vida hudson droga o bafo do diabo sumiu vou ligar pra mj avisar aqui é a mary jane watson deixe uma mensagem eu ligo de volta assim que puder o que você tá aprontando em jane jane watson se disse que os demônios estão procurando algo na grande central mas o que eles vão querer daqui é melhor liga pro peter e contar o que eu tô fazendo na verdade esquece ele provavelmente me mandar pra casa me acorrentar o meu notebook eu vou dar uma olhada E conto o que descobri. Focos, o biopotenciador revolucionário da Oscorp, que fortalece o seu sistema nervoso, permite que você fique aportado por mais de sete de papel a ferimentos de bala, a nanotecnologia patenteada, você ganha o melhor presente de um mil vezes a cura do seu corpo. Não oferecemos só economia, mas também uma descançadinha. Armários de uso temporário estão disponíveis por uma taxa simbólica. Visite um escritório de atendimento para mais detalhes. O mecanismo de dispersão microbial Gaia libera na atmosfera micróbios especialmente formulados, deixando nossos rios e oceanos mais limpos do que quando o homem surgiu na Terra. Senhor Lee? Vai ser mais fácil para todo mundo se manter a calma e me obedecer. Polícia! Aqui! Não! Demônios! Bala, sai treta, mano. Escritório do prefeito. Quero falar com o prefeito Osborne. Quem fala? O homem que ele procura. O que você quer? Quero você no terminal Grand Central em meia hora. Sozinho. Ou vai ter mais sangue em suas mãos. MJ, eu estou indo. Você se feriu? Não, eu estou bem. Mas corre. Estou correndo o máximo que posso. O que você está fazendo aí? Eu explico depois. Escuta. O Lee vai lançar o bafo do diabo. Você tem que sair daí. Ele não vai fazer nada até o Norman Osborne chegar. Espera. Esse sempre foi o plano dele. Responsabilizar o Norman, obrigando o próprio a lançar o bafo do diabo. Até que faz sentido. De um jeito psicótico e doentio. Tá, cheguei. Vou entrar no terminal agora. Devo tomar cuidado com alguma coisa? Parece que tem uns drones patrulhando. Acho que ele se preparou pra você. Tudo bem. Eu estou no sistema de ventilação. Tem alguma saída segura? Por favor. Eu tenho uma vida aqui. Canto, o sudoeste. Estou indo. Se eu chegar mais perto, os drones vão me ver. Tá vendo esse tablet aqui? Ele controla os drones. Dá pra pegar? Dá. Se você distrair eles. E não morrer. Tô pronto. É só falar. Tá. Tô pronta. É agora. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Não. É. É. Vamos tentar ficar calmo. Sim. Não vou aceitar. Escuta, eu sou repórter. Tenho linha direta com o prefeito Osborne. Posso garantir que ele chegue na hora certa. Qual o problema? Primeiro, solta ele. Pai! Tão ouvindo. Pula logo daí. Eles não podem me ver. Ah, não. Drones, se proteja. Ainda tá com o tablet? Tô. Tem que ser rápido. Tá bom, eu consigo. Vai, vai. Quase lá. Consegui. Bom trabalho, agora vamos tirar você daqui. E o bafo do diabo? Eu volto pra pegar. Não, somos parceiros, lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar, eles podem morrer. Você também, eu não posso deixar. Não. Eu me meti nisso sozinha e eu me viro pra sair. Como assim você se meteu nisso? Não gosto disso, eles são muitos. Então vamos nos livrar deles, em silêncio. Ainda tô... Agora sim, pega eles. Tenta separar aquele grupo. Vou tentar separar eles. MJ, você sabia que o Lee estaria aqui? Não, exatamente. Como assim? Pensei que alguma coisa fosse acontecer, mas não isso. Por que não me falou? A gente não é parceiro. Parceiros confiam um no outro, Peter. Como assim? Eu confio em você. É, quando eu tô em casa, no meu laptop. Ah, como é? Dá pra gente continuar salvando a cidade? Agora! 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 Pega eles. Pega eles. Mas onde está a repórter? Ela está aqui. Pega eles. Nós podemos pegar eles. Tenho que pegar eles. Tô pronto. Os drones ainda estão ativos? Vai. Se ela fugiu... Inicia a contagem. Agora é sua chance. Agora é sua chance. Dá um jeito neles. Eu cuido do bafo do diabo. Sabe o que tá fazendo? Não. Mas isso nunca me impediu de nada. Tá bom. Parece que o azul tá ligado à bateria. O amarelo há uma ventoinha. O vermelho tem uma exclamação. Beleza. Você tem que tirar os fios da bateria primeiro. Segue os fios até a outra ponta e desconecta ali. Ok. Tirar os fios da bateria. Desconectar os fios da bateria. Ai, que confusão. Tá. Tirei o primeiro fio. Agora o segundo. A contagem mudou pra 30 segundos. É um circuito de colapso. E depois? A ventoinha? Isso. Depois do último fio. Mas seja rápida. Certo. Agora o vermelho. Deu certo. Você conseguiu. Uau. É. Agora vamos tirar essa gente daqui. Seria bom. Ajudinha de Spidey. Tá pronto? Tá. Vou abrir caminho. Tenta fazer silêncio. Pode deixar. Tento continuar. Isso. E eu posso. Esse foi um vídeo que trabalhou com os reféns. Por que o Lee quer tanto aterrorizar Nova York? O Lee quer que o Lee quer ir para o Lee? Não fiz porque nunca teria feito reféns assim. Ele tinha razão. Já estou com saudade. Estou com saudade. Vamos lá. 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 Acho que ele tá ficando cansado. Hora de bracinha. Acabar com isso. Preciso de uma abertura. Se liga na montanha. Eu não quero te machucar. Nada me machuca. Não mais. Que a chora. Se liga na montanha. Não. Sem freios. Sem problemas. Sem problemas. Deu super certo da última vez. Yuri, a 42 com a primeira ainda tá em obras. Sim, a rua vai ficar fechada por mais um mês. Por quê? Próxima estação. Cadeia. Cadeia. Próxima estação. Cadeia. Ó. Leve a carga pro laboratório. Vamos indo. Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. Ah, oi. Sou eu. Avisa se quiser conversar. Mensagem não é conversa? Não, 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 não. Não é disso que eu tô falando. Por favor. Diz que não. Diz que não. Tá bom. Tá bom. É, não tá bom, não. O que ela tem pra pensar? Não, não, não. Deixar, você acha? Não. É uma mensagem. Não, não. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Yuri. Eu estava precisando. Esse tempo todo com o Lee, eu venho ignorando a cidade. Está na hora de voltar a ser o Spider amigo da vizinhança. E aí Tudo isso só para mim? E aí Pronto. Embora você acalme seu irmão Mas deve ter uma pergunta, tipo assim, por exemplo, se ele... Não tô gostando dessa história do Termônios me atacaram... ... pro empregador dele, pronto. Aí se ele fechar o contrato, pegar no estresse do empregado do Air Food, o Air Food vai pegar o empregado do Air Food, e ele tem, tipo assim, pegar o empregado do Air Food? Não, né? Acho que não tem a ideia do mundo. Tipo assim, pode pegar mais o seu início dele, porque pega o empregado dele, sei lá... Não tem nada a ver não. Eu acho. O Jameson tá certo. Você faz a maior cena, mas no fim só deixa confusão pra gente. O que houve, caro policial? O Fisk vai se livrar. Eu duvido. Tem décadas de provas contra o Grandão. Tinha. O caminhão com as provas foi atacado no trajeto. O que quer que houvesse naqueles discos rígidos, já era. O velho Willy não vai se safar dessa tão fácil. Vou recuperar os discos. Tá bom, pensa, pensa. Todas as provas têm etiquetas com identificação pela radiofrequência. Eu tiro onda com o Jameson, mas ficar falando mal de mim o tempo todo me queima com algumas pessoas. Tipo, os capangas do Fisk roubam os discos da polícia e acham que a culpa é minha? Bom, o mais importante é garantir que o Fisk não se livre dessa. Tudo limpo. Bem na hora. Parece que ainda não destruíram os discos. Hora de acabar com a festa de retorno do Willy. O que é isso? 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 O Fisk não vai a lugar nenhum. Consegui os discos. Espera aí. Então você por acaso sabia onde estavam? Acho que você e o Kingpin estão juntos mesmo. Sério mesmo, cara? Roubar e trazer de volta? Você não acha que eu tenho coisa melhor pra fazer, não? Não. Mísseis! Protejam-se! Ei! Um pouco exagerado, não acham? Tem chance de droga, coelho! Tem chance de droga, coelho! E aí, um pouco exagerado, não acham que eu tenho coisa melhor pra fazer, não acham que eu tenho coisa que eu tenho. E tem que passar por mim antes de vocês. E tem que passar por mim antes de vocês. Você vai morrer! Opa! E aí, um pouco exagerado! E aí, um pouco exagerado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? 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 O que é?